Eu faço balé há alguns anos, gostaria de saber se existe algo que preciso dar uma atenção especial sendo menino, ou se a técnica é exatamente a mesma. A técnica em si, ela é a mesma, né? O que acontece é que os meninos têm alguns movimentos que eles... Começou depois de adulto, show! Os meninos têm alguns movimentos que são um pouco diferentes das meninas. Então, o homem, ele precisa ter braços muito fortes, né? Porque normalmente vai dançar pra dedê ali, vai dar um suporte pra bailarina. Precisa ter pernas fortes pra conseguir saltar alto. Dominar muito bem a técnica de giro, né? Então, piruetas, a própria pirueta em segunda, que meninos faz muito, né? É, tour, doble tour, então, várias coisas que são técnicas de giro. E aí, a gente entra, como é que eu faço pra dominar essas coisas? Primeiro passo é entender o passo a passo da execução daquele movimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é desenvolver condições físicas pra isso. Porque, às vezes, a gente é muito... Tem meninos muito mirradinhos, vamos dizer assim. E aí, tem dificuldade, às vezes tem dificuldade pra conseguir dar o impulso necessário pra executar aquele grande salto ou coisa assim. Então, aí, vale a pena uma atenção no lado de treino de força, tá? Treino de flexibilidade também é importantíssimo pra menino. Ainda mais hoje, que tá sendo mais... Mais bem visto, pernas altas pra rapazes. Então, vale a pena olhar por esse lado também. Flexibilidade, força e a técnica. E aí, a técnica vai ser isso. Que nem no TBD, a gente trabalha ali... Ah, existe TBD masculino? Não, não existe. É tudo a mesma coisa. Por quê? No TBD, o meu foco é desenvolver em vocês autocorreção. Sim? Quando a gente desenvolve autocorreção, a gente passa... Antes de desenvolver autocorreção, a gente vai passar pela consciência corporal. Que é entender seu próprio corpo. E aí, a gente trabalha muito a questão de alinhamento de quadrado. Ombro com ombro, cristilíaca com cristilíaca. E aí, você vai fazer exercícios pra deixar esse alinhamento mais automático. E você perceber quando esse alinhamento foge. E quando esse alinhamento foge, o giro não sai, os saltos não saem. Sim? Então, quando a gente para pra pensar na técnica em si, desenvolver autocorreção é fundamental pra você conseguir executar os passos mais complexos depois. E aí, você vai fazer exercícios. E aí, você vai fazer exercícios. E aí, você vai fazer exercícios.